Existe um erro, o erro zero da maioria dos empreendedores. A maioria dos empresários cometem esse erro, principalmente quando estão iniciando o negócio, mas não só. Tem muito empresário que tem 30 anos de empresa e comete esse mesmo erro. E para mostrar, para exemplificar esse erro, eu vou deixar aqui um vídeo de alguns empresários, que talvez você conheça, dos programas Shark Tank, no Brasil aqui, e do programa O Sócio, com o Marcos Lemotis. Dá uma olhada. E qual é a sua margem de lucro com esses 500 dólares? Ahn... cada um custa 25 centavos. Rebrulho, cobertura, mão de obra, tudo isso? Então, ahn... E um cupcake, quanto custa para fazer um? O custo total seria uns 33 centavos. Tá conjecturando? Tô estimando. Eu não chamaria isso de estimando, eu chamaria de chutando. Tô cheio. São 187 mil e 600 dólares em economia por ano. 187 mil dividido por 350, são 53% de retorno de capital. Então, um investimento de 350 mil dólares te rende um retorno de 187 mil dólares desse capital. Como é que você chegou nesse valuation de 6 milhões? Como é que você fez o business plan? Deixa eu entender. Eu tenho na manga alguns contatos já feitos. Manga não faz valuation. A preocupação aqui é que ele está hesitante com os números. E com 500 dólares por dia em vendas, com certeza não há lugar para erro. Então, meu objetivo é fazer tudo o que pudermos para gerar mais dinheiro, sem adicionar mais despesas fixas. Quanto fatora a empresa de vocês e quanto que gera de lucro? O seu break-even qual é? Em 2018. Em 2018? Em 2018. Pode me informar mais ou menos o quanto a operação será deficitada esse ano? Então, esse ano a gente vai terminar mais ou menos com 400 mil negativos. Vocês têm 650 mil dólares em recursos de contas bancárias, receptação de inventário, despesas pré-pagas. Quando eu olho os riscos totais, vocês têm 835 mil de contas a pagar, cartões de créditos e também impostos. Dívidas de longo prazo, dívidas de curto prazo e notas oficiais. O que significa que vocês estão 180 mil dólares atolados em papelada. Embora não seja uma companhia à beira da falência, eles estão bem encrencados. Quanto vocês faturaram no último ano? Qual o preço médio de uma peça? De venda. E o custo? Antes da gente fazer qualquer coisa, vamos lá para a cozinha para descobrir quanto custa para fazer um cupcake. Para que o Tony's Minis pare de perder dinheiro, temos que saber quanto custa para fazer os produtos. Então, vamos tirar um tempo para descobrir quanto custa para fazer um cupcake. Alguma coisa que não gostou nessa conta? Não, só parece maior do que eu pensei só isso. O Tony tem mania de ficar chutando todos os custos. Mas o que ele não devia estar chutando era o custo para fazer seu produto mais importante, o cupcake. Eu não sei se você já assistiu ou se você não assistiu, mas se sim ou se não, eu recomendo até assistir esses dois programas. O Shark Tank é um programa onde os tubarões, esses empresários, eles se colocam à disposição para investir em outras empresas. E o programa O Sócio, com o Marcos Lemones, é um programa americano. Ele também avalia as empresas para ver se ele quer entrar de sócio e fazer o negócio crescer. E qual que é o ponto aqui? Todo empresário que teve sucesso, ele aprendeu a ser um empresário. E a maioria dos empreendedores que tem um negócio cometem esse erro, que é não ter a mentalidade de empresário. Não pensar como empresário. Muitas vezes a pessoa pensa como uma pessoa física, na lógica de pessoa física, caramba. Pensa comigo. Você tem um negócio que fatura 30 mil reais por mês. 30 mil reais de faturamento bruto da empresa. Isso é uma grande empresa? Não, não é. Literalmente, inclusive, é uma micro empresa. Agora, uma pessoa física que recebe 30 mil reais é bastante dinheiro? Pô, uma pessoa física que tem um salário, um recebimento de 30 mil, caramba, é muito dinheiro. Para padrões brasileiros é muito, é dinheiro infinito, quase. Pois é. Quando você está tocando o seu negócio na cabeça de pessoa física, os números parecem muito mais relevantes do que eles são. Mas na empresa, não. Então, você tem que ter a mentalidade de empresário. Você, independente do tamanho do seu negócio. Ah, mas eu acabei de começar. Isso aqui é uma empresa. Não, mas sou eu comigo mesmo. É uma empresa. Não, mas eu sou autônomo. Você não é autônomo. Você é um empresário. Empresário. E eu trouxe aqui um trecho do livro Sonho Grande. É um livro que eu recomendo demais. Todo empresário, todo empreendedor tem que ler. Ele conta a história desse trio aqui. O Jorge Paulo Lema, o Marcel Teles e o Beto Cicupira. Que são, literalmente, três dos homens mais ricos do Brasil. Entre os mais ricos do mundo. Donos de Ambev, Heinz, Burger King, lojas americanas, Submarino do Ponto Com. Enfim, uma porrada de empresa. E olha só, dois trechos que eles contam no livro deles aqui. Dois episódios dão a dimensão de como os interesses pessoais não se misturam com os negócios nas empresas de Lehman, Teles e Cicupira. Em certa ocasião, o filho de Teles, de 11 anos, contou ao pai o interesse em trabalhar em suas empresas. Teles explicou ao garoto que não seria possível atender ao desejo dele. Os filhos dos três sócios não podem fazer carreira em suas companhias. O máximo permitido é ser trainee durante um ano. Depois disso, precisam encontrar emprego. Olha só, a gente analisa 70 mil candidatos a trainee por ano. Será que a minha genética é tão forte pra eu criar o melhor desses 70 mil? Não só não acredito em milagres a genética, como acho que a nossa cultura desapareceria de Citelli certa vez. Olha que doido. Você é filho de um dos caras mais ricos do Brasil, um dos mais ricos do mundo. E você não pode trabalhar na empresa dele. E ainda tem uma outra ocasião aqui, onde Robert Cooper, sobrinho de Lehman, perguntou ao tio se poderia conhecer o camarote da Brama no carnaval. O camarote da Brama talvez seja o mais famoso do carnaval, tanto São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. A resposta foi, aquilo é um negócio. Os convites são pra gente famosa, mulheres bonitas e pra quem me ajuda a ganhar dinheiro. Em que categoria você está? Nossa, tia! Só tava perguntando, só queria ir lá fazer uma festa. Olha que doido. Isso é a mentalidade de empresário. Isso é a separação. E ele fala, ó, dois episódios dão a dimensão de como os interesses pessoais não se misturam com os interesses da empresa. Isso aqui é uma empresa. Isso aqui é um negócio, ok? Então, empresa, empresa, pessoa, pessoa. Camarote da Brama parece que é festa, carnaval. Não, isso aqui é uma empresa. Isso aqui é um negócio. E eu não tô dizendo que você não pode ter um negócio familiar. Pode ter um negócio familiar, sim. Mas tem que entender que é um negócio. Não é uma família com uma empresa. É uma empresa familiar, ok? Então, você precisa saber gerenciar o dinheiro do seu negócio. Você precisa saber gerenciar o dinheiro do seu negócio. Afinal de contas, você já viu um grande empresário com mentalidade de empresário, com resultado de empresário, que não saiba gerenciar o dinheiro? Então, começa pela mentalidade. E um dos pontos centrais que você viu lá no vídeo lá dos Shark Tank, do Marcos Lemones, eles sempre vão perguntar sobre finanças, sempre vão perguntar sobre dinheiro. Empresário que é empresário, domina a arte do dinheiro, domina os números do seu negócio. Não só de venda, não só de marketing, mas de despesas, de custos, de lucro. Descobre como ter um negócio lucrativo de fato, ok? Então, a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é, eu tenho uma empresa. Independente se você tem 500 funcionários, se você tem um funcionário, se você está prestes a começar, você tem uma empresa. E por mais que tenha uma família envolvida, é uma empresa. Não é a família com o negócio. É um negócio tocado pela família. Mas dentro da empresa, é uma empresa, é um negócio. Coloque isso em mente e acima de tudo entende. Você precisa saber gerenciar o dinheiro. Se não souber, não vai ter o resultado que esses grandes empresários têm. Beleza? 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 Beleza?